26 de outubro de 2019. Mãe, tu sabe o que que aí tem em outubro? Meu aniversário. Que dia? 28. Quase no teu aniversário a gente teve uma mudança de era no canal. Se você começou a me acompanhar de 2019 pra cá, a vida mudou completamente. Eu comecei a gravar vídeos só de gastronomia, voltado pra nossa família, indo comer em vários restaurantes. Eu separava por séries no canal. Segunda-feira saia rodízios, terça-feira rolê, não, terça-feira era churrascaria, quarta-feira restaurante chique, quinta-feira hamburgueria, sexta-feira rolê aleatório, sábado confeitaria e domingo churrasco em casa. Eu sempre gostei dessa organização dos vídeos no YouTube. Aqui está a nossa primeira virada, pra você que gosta de acompanhar a história de uma pessoa, olha quem tá ali. Esse foi o primeiro cara que eu gravei no YouTube, Rafael Moreira, não grava mais vídeos pra internet, mas tá com uma agência fantástica de TikTok. Vai começar a estourar porque tá tudo automático, tá? Mas tá aqui, ó, 26 de outubro de 2019. E aqui, ó, um comercialzinho do Rafa, dando um tibum na piscina. Essa era a época que o Rafa dava, ó, tibumzinho feliz, ó. Lá vem o Rafinha. A gente morou nessa casa, se você começou nessa época aqui, minha casa alagou. Então você viu minha casa alagando aqui. Foi um dos momentos mais divertidos da nossa vida. Assim como quem me acompanhou antes de 2019, a mudança pros Estados Unidos, né? Deixa eu ver se tá focado aqui. Tá sem o touch. A mudança pros Estados Unidos, que foi magnífica também, que foi outra mudança na nossa vida. E agora é uma hora de mudança também, que é o fim desse canal. Diversão de 2019. Até agora, você que é apaixonado por gastronomia, não me abandone! A gente vai tá continuando... Nossa, meu Deus, que português sinistro. O André, minha educação foi pro caralho agora. A gente vai continuar com algumas coisas diferentes. Dado o início de uma era nova, vamos pra era de que era? Dei vlog, né? Vamos mostrar todas as eras do canal, misturar elas. Eu vou tá um pouco contra a luz. Isso daqui é o que eu como quando eu não tô gravando. Quando eu não tô gravando, eu gosto de comer mania de churrasco. Nossa, queria muito que fosse público mania de churrasco. Vou colocar a camerazinha aqui e agora vocês vão acompanhar eu no cenário que você mais viu de... Mais caro e mais barato. Essa embalagem é uma boa embalagem. Tem o seu... Sua amplitude aqui. E tudo separadinho. Esse vai ser o almoço meu e da Vandréia. Aqui com vocês. Se você estiver começando a assistir esse vídeo e ainda não colocou um pratinho, porque achou que era só um vídeo informativo, não gosto só de vídeo informativo. Eu pularia um vídeo informativo. Gosto de mostrar outras coisas. Gostaria de mostrar o treinando também, porque esse canal, se você viu o vídeo de ontem, acabamos de assinar com a Growth. Então você já pode utilizar o cupom GABA no site da Growth. 12% no Pix e 2% de cashback. Os melhores suplementos que tem, ainda não tô com aquele kit todo da Growth aqui. Vou comprar a camisetinha, vou ficar com a camiseta toda e vou usar em todos os vídeos. Aquele G enorme que você já perguntou se era a Gaba, não, é da Growth aquele G. Eu usava já de caô mesmo. Hoje, felizmente, com a minha fase fit, estamos com o patrocínio da Growth. Essa é a minha refeição. Quando eu tô sem gravar vídeo pro YouTube. Vandréia, pode fazer um grande favor pra gente? Sim. Pegar um pratinho de comida pra gente? Pratinhos e talheres. Vocês querem ver o Vandréia? Vandréia, você quer aparecer? Vamos mostrar o Vandréia aí pra pegar os pratinhos. Não, não. Vamos nessa edição? Vai ficar muito longo se a gente for lá pra pegar os pratinhos. Vou separando já nossas comidinhas. Vandréia pediu uma fraldinha, que tá com uma cor... Pô, não tá tão maneira a fraldinha em si. Tá com uma cor meio pálida, tá meio branquinha, né? O meu bife ancho, ele tá mais bonito. Olha a cor desse bife ancho. Tá um belo bife ancho gostoso, suculento. Eu achei um bife ancho maneiro. Não sei se focou muito, tudo no automático. Essa câmera é nova, então acabamos de fazer investimentos no canal pra gente ter uma coisa diferente. Temos saladinha. Eu gosto de salada... Essa daqui é a salada Caesar deles. Eles têm a salada da casa também. Uma boa salada. Temos... Creme de... Nossa, cheiroso o creme de espinafre, hein, Vandréia? Nunca comi. Creme de espinafre... Não, já comi creme de espinafre, mas esse daqui eu nunca tinha comido. Creme de espinafre maravilhoso. Temos aqui arrozinho. Arroz não precisa mostrar. Um detalhe que eu gosto muito é esse feijão aqui, ó. Esse feijão acho fera. Que é o feijão roxo. Feijão roxinho. Se você veio para a parte de informações... Pera, deixa eu limpar minha mão que eu acabei de passar a nariz. Se você veio para a parte de informação do canal, a gente... Pode, amor. O que você quiser, esse é bem bonito, inclusive. Se você veio para a parte de informações do canal, já é a terceira vez que eu estou falando, me perdoa. Eu acho que já deu dessa época de gravar review de restaurante aqui em São Paulo. A gente gravou, pô, acho que nesses últimos quatro anos e meio, a gente gravou uns 1.300 restaurantes. Não contei tudo, mas tem 1.500 vídeos no canal. Contando que um pouco era da fase que eu estava nos Estados Unidos. Vamos colocar uns 200. Então, 1.200 pelo menos, porque tem melhor e pior, mais barato e mais caro que a gente acaba comendo em três lugares. Cada melhor e pior, cada mais caro e mais barato são três lugares que a gente acaba gravando. E hoje eu estou numa era comendo mais saudável e as pessoas não estão muito afim nesse canal de ver uma comida tão saudável. Não sei se você vai gostar de ver esse PF agora. Estava afim de começar uma série de PF. O cenário YouTube Brasil está mudando. As pessoas, pelo menos no Brasil, estão consumindo muito mais vídeos curtos, né? A gente não tem tanto uma gama de vídeo longo sendo tão estourado. Você não vê mais uns canais repentinos de sucesso de vídeo longo. De vídeo curto, você vê umas pessoas absurdas ganhando 100 mil seguidores no mês. É um outro cenário. Esse pratinho vai ficar bem pequeno, eu acho, hein, André? Vai? Acho que vai. Precisamos de uma colher também, minha princesa. Vamos colocar aqui. Vira aqui a coisinha. Esse prato você pegou o menor prato possível, André. Você pegou um prato de sobremesa. Você queria design, né, mãe? Pô, não vai caber aqui para a gente comer. Subi na mesinha aqui para tu. Acabei de derrubar todo o meu arroz. Ainda bem, a gente higieniza sempre essa mesa com álcool. Então, não está suja, tá? A gente, antes de começar a gravar, a gente higieniza ela. Mas, para algumas pessoas que vê os vídeos com edição, como esse vídeo é um vídeo sem edição, você vê toda a parte que acontece, né? Eu gosto muito dessa era que está tendo de live. De vídeo curto eu não sou tanto fã. Não sou tão fã. Eu gosto mais de vídeo longo, assim, interação, comunidade, pessoas. Eu acho isso mais divertido. Obrigado, André, para pegar um pratinho maior. Vem aqui do meu lado para aparecer para a galera. Manda um beijo para a galera. Seu seguimores tem saudade de você. Você gosta da galera que te acompanha, mãe? Vou. Pô, tu parece uma cabecinha só, mãe. Por que eu fiquei ganhando ela assim? Por causa da minha cadeira. Ai, caraca, muito bom, mãe. Caraca, sensacional. Parece que tu tem, tipo, um metro e trinta. Um metro e trinta e quatro. Um metro e sessenta e quatro tem o Andréinha. Pera aí, Vanda, que agora eu vou ter que passar para cá. Eu ia fazer um pratinho bonito para a galera de casa, mas não vai ser tão bonito mais. Será que é aqui? Ó, colherzinha para vocês se servindo. E vamos para o feijãozinho. Esse é o meu? Esse é o teu. Ó, metade do feijão para tu também. Dá para você ter que tomar um metro de feijão. Saladinha. Eu acho que é melhor eu pegar uma cadeira para mim, porque eu sou muito pequena. Uma cadeira não vai ficar tão alta. Tu quer que eu pegue para ti, bebê? Eu pego, eu pego, eu pego. Fica aí. Ó. Fica aí se servindo. Ó. Nossa, como ele veio diferente. Veio clarinho, né? É. E aqui o meu bife ancho. Esse é o meu prato fala vídeo, galera. Sempre você me vê no YouTube, você vê eu comendo uma porrada de coisa, um monte de alimentos, não vai dar para focar, tem que tampar o rosto. Tanto para o seu rosto aí, mãe. Agacha aí, rapidinho. Agacha. Esse bagulho foca no rosto primeiro. Aqui é o nosso pratinho. Nosso pratinho de PF. Show de bola da Vandréa, tem que ir a me de espinafre. Então, a vida, ela é feita de ciclos. São... Eu gostei que tu se preocupou em pegar os pratos das mesmas cores ou talheres de qualquer cor, né? Um talher prata, outro dourado, e essa faca de peixe. Eu gosto, eu gosto. Senta aí, senta aí, senta aí. Eu acho que... Ei, senta aí, fica aí feliz. Não estava enxergando. Agora só vai ser difícil para você cortar a tua carne agora. Vamos para frente, Vandréa. Muito obrigado. Eu acho que eu vou dar uma... passadinha na minha carne. Quanto para ti, né, Amanda? Não, está bom, está bom. Não, tua carne não está uma passada, está excelente. Aquela fininha seria o sorte. Gostou? Da altura que agora está para ti? Agora estou. Está feliz ali com a galera? Quer que eu te arrume ali? Não, está ótimo assim, está bom. Você que é o menino da... Vamos lá, dar uma descida aqui para vocês verem um pouco o Vandréa mais de perto. Ó, descendo. Angulo é uma parada muito legal, né? Conforme você vai mudando o ângulo das coisas, muda tudo. Você fica mais alto, você fica mais baixo. Muita gente que assiste o canal, como você me vê majoritariamente atrás de uma mesa, não tem noção do meu tamanho. Pera aí. E quando me encontra, faz aquele questionamento, né? Ai, agora eu pus feijão e eu come sem feijão. Você come sem feijão por quê? Não, por causa do molho, né? Agora já era. Espinafre. Espinafre. Que isso, mistura tudo, Vandréa. Eu já posso começar? Pode, meu amor. Esse vídeo não tem edição, né? Então, independente, eu me sentir agora um pouco que vai cortar a minha cabeça. Pera aí. Tem que subir um pouquinho mais. Ai, não trouxe o nosso suco. Eu trouxe o suco de limão. Fala alguma coisa que você quer falar para o seu ser humano. Olha para a lente, não olha para onde está sendo gravado, porque senão você fica olhando como se fosse mesminha. Agora mastigando, eu quero agradecer a todos vocês que acompanham o Gabriel há tanto tempo, né? Eu quero agradecer de coração. Mas você está olhando para a lente? Eu não sei. Isso aqui é a lente, vai ser o negócio redondo. Ih, acho que não. Então já era a minha interpretação. Fala de novo, Vandréa. Eu acho que você está falando no lugar errado. Hã? Você pegou o adoçante? Não. De adoçante? Onde tem adoçante? Na sua gaveta. Tem mesmo? Uma taça para tudo. Não é possível, não se fosse uma. O que é esse negócio de love story? Qual gaveta tem adoçante? Na gaveta de alimentos. Na gaveta dos alimentos? É. Eu nunca usei adoçante, cara. Vai atrás, achou? Vem sim, novembro de dois mil e vinte e quatro. Ah, ainda bem, né? Quantas gotinhas para a tua, Rainha? Três. Eu não gosto muito doce. Excelente. Eu gosto de doce, mas não gosto de coisa mais adocicada. Ah, entendi. Assim, tipo café, se eu tomo sem açúcar, sem adoçante. Aliás, eu não posso ficar comendo açúcar, eu como de aboço, né? É, tu é uma pessoa que, infelizmente... Hoje mesmo eu vou comer docinhos. Ó pra tu. Caraca, coube certinho no teu copo, hein? Obrigado. Como se tu fosse uma rainha, olha que maneiro. Eu sou uma rainha, né? Tu é uma rainha. Rainha da PG, né, Wanda? Não, na verdade, você é a rainha de... Qual que é o nome do bagulho? Da cidade que eu nasci. Não é Marília, é Tupã. Tupã. Tupã que você nasceu. Beijo pra Tupã. Você gosta, galera? Eu gosto que você e o Décio tem uma particularidade que eu acho muito interessante. Décio foi no meu irmão, foi num podcast recentemente, porque agora a gente tá com a construtora, tá sendo a minha empresa principal praticamente, né? A gente tá bem focado na construtora. Esse ano deu uma mudança na minha vida absurda, assim, né? O ano que passou, 2023. 2024 a gente ainda tá em construção, mas... Pô, comecei a focar em outros CNPJs, assim, na minha vida. Eu nunca ia abrir um estabelecimento. E vou abrir um estabelecimento, cara. Vou abrir uma lanchonete em São Paulo, então se você quiser comer um bom lanche, a gente vai ter uma série de coisas diferentes. X churrasco. Diferente é foda, né? Porque tem em todo que é lugar. Mas a gente vai ter uma releitura diferente de cada coisa. A ideia do nosso projeto é comida de rua de um jeito... Pô, não é gourmet a palavra, mas é de um jeito único, tá ligado? E a ideia principal é não ser cara pra São Paulo, tá? Eu sei que você que é de outra cidade interior ou algo do tipo, vai falar nossa, mas um X churrasco aqui é 12 reais. Então, São Paulo não é essa parada. Só o preço do aluguel é caro pra caraca da onde a gente tá. E queremos transformações legais da comida de rua. A gente tem um senhorzinho ali da Oscar Freire que tem o Popa artesanal, que faz um hot dog fenomenal. E essa é a ideia... É artesanal a ideia que eu queria falar. O Popa, ele faz um hot dog. Aqui a gente tá acostumado com o dogão de Osasco, 10 reais, purê e vai Corinthians. O Popa não. O Popa, ele faz a linguiça dele de pernil, ele faz o pão, ele faz toda a ideia dele, entendeu? Isso é muito... Ih, caraca, vai superaquecer a câmera, mano. Mentira que ela superaquece. É o primeiro momento que eu essa câmera... Tô muito triste, velho. Ela superaquece? Caraca, ela tá dando uma aquecidinha. Bom, se cortar, gente, é porque a câmera superaqueceu. Mas, pô, não tá tão quente pra ela aquecer assim. Mas... Não, não tá quente, gente, pra essa câmera superaquecer. Mas é que a gente deve estar gravando um bom tempo já. A minha outra câmera antiga, que é bem inferior a essa, nunca superaqueceu. Cara, eu tô muito chateado. Então, a ideia do artesanal é fazer tudo nosso. O nosso pão vai ser um chocupan, que é um pão asiático, então ele vai ser um pão de forma mais alto. O chichurrasco a gente não vai fazer com contra filé, aquele fininho que tu come de padaria que vem com a gordura, tá ligado? A gente pode fazer com ancho, podemos fazer com uma entranha que não é tão comum pra galera. E... E é legal fazer esse experimento porque as pessoas vão comer um lanche diferente. São Paulo não tem muitos lanches. É... Tipo, famosos, né? Lugares famosos. Então, é uma tentativa de não ser comercial. Eu nunca pensei... Eu nunca gostei do negócio de restaurante, negócio de cozinha, porque eu acho não rentável. A internet é fantástica de rentabilidade. Tem azeitezinho, tá, amor? Se você quiser usar. Ah, isso que eu ia perguntar. A internet, ela é bem rentável no quesito investimento, né? Você abre uma empresa na internet e o faturamento é excelente, os custos são bem baixos e abrir um estabelecimento físico, as horas de trabalho são extremamente cansativas, cara. E os meus sócios são pessoas que gostam dessa hora de trabalho. Então, eles vão trabalhar suas oito horas ali, dez horas, doze horas feliz porque eles amam o negócio. E como é um negocinho pequeno, a gente não vai ter funcionário assim, muitos, né? Vamos ter um freelancer no fim de semana quando eu precisar. Talvez um cara para fazer o barista ali, fazer a coquetelaria. Então, não vai ser tão radical a transformação. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho tanta expectativa financeira. Igual eu tenho na construtora, igual eu tenho nos meus outros negócios. Como agência, fui para outras frentes. Muitas pessoas acreditam que o YouTube seja a minha empresa principal. Hoje o YouTube é a minha terceira empresa. Ela não é mais a que eu faço por dinheiro. Eu faço hoje por prazer. Eu gosto muito de produzir conteúdo. Obviamente que você tem ego, você tem aquele sentimento de olhar para números e falar caramba, o crescimento de vídeo longo é muito lento. Por exemplo, a gente tinha uma média de 30 mil, 40 mil inscritos novos mensalmente. Hoje, a gente está com uma média de 10 mil. Caiu, tipo, absurdamente pela... Pô, nem pela metade, pelo um terço. Porque eu não me rendia aos vídeos curtos. Agora eu comecei a produzir vídeo discurso. Então, é um pouco diferente o cenário. Filho, qual é aquela companhia? Azeite também. Ah, é azeite também? Ah, não. Esse daqui é um molho Caesar pra mim. Ah, tá. O teu vem com azeite, mas o molho Caesar, mas pode usar. Não, não, não. Não vou usar não. Não pode usar, pode usar. Eu não uso molho, meu amor. Ah, não? Fica à vontade. Para com esse negócio de deixar tudo pra mim. Pelo amor de Deus. Aproveita um pouco a vida. Então, esse ano, eu comecei a repensar algumas coisas de só tesão. Porque, por exemplo, eu só produzo vídeo pro YouTube por tesão atualmente. A empresa em si, ela me sobra um terço. Ela não tá com um faturamento excelente, até porque as publicidades saíram do YouTube, né? A não ser pra podcasts. Elas foram pra Instagram e TikTok. E eu não foquei no Instagram nem no TikTok. Continuo tendo o maior prazer no vídeo longo. O vídeo curto, eu sinto que eu não trabalhei, mano. É muito engraçado isso. Quando eu faço vídeo curto, eu falo, caramba, não fiz nada, mano. Era muito rápido. Mas aí, eu comecei a construir alguns criadores que realmente fazem faz, realmente fazem. Já não fazem. Muito de português hoje, né, Valeria? Tem um dia que é assim. Que realmente fazem uns conteúdos trabalhados para vídeos curtos. O PK, que faz uma pegada mais cinema. A gente tem o Paek, que tá fazendo conteúdo de gastronomia lindo. É muito bonito o vídeo de se ver. Muito perfeito. Eu acredito que ele deve demorar umas 8, 10 horas pra gravar um vídeo. Que é extremamente trabalhoso. E eu tenho esse prazer pela arte de produzir um conteúdo de maior qualidade, sabe? Não tem... Quando eu fui pro curto, eu fui vendo as coisas que dava pra fazer, eu falei, caramba, uns conteúdos muito simples. Até mesmo não gravar com uma câmera, gravar com um celular, facilidade. Mas como eu tava falando, eu faço por prazer. Então, por fazer por prazer, obviamente, temos que pagar as contas com... Não dá pra não lucrar nessa empresa, né? A gente vive num mundo capitalista, mas a gente tem que lucrar. Se não, não paga mais funcionário. Então, eu tenho que lucrar nesse pensamento. Aí eu tô tentando unir o que eu gosto, que é produzir vídeo longo. Hoje, o cenário de live tá fantástico. Muita gente migrando pro cenário de live. Saindo da plataforma roxinha, vindo pra plataforma vermelha, que é o YouTube. E fazendo os excelentes os conteúdos de live. E eu gosto muito. Você pode ver, eu comecei com vídeo sem edição seis anos atrás. Esse negócio de RL tá começando a popularizar agora, é um vídeo sem edição. Então, eu tô numa fase de transição, é uma fase que eu tô pensando, estudando o que eu vou fazer. E por isso, vamos dar uma parada. pra estruturar isso, porque quando a gente entra no automático, hoje eu tô trabalhando de segunda a segunda de novo. Fazia um tempo que eu não fazia isso. Fazia uns... Um ano e meio atrás, eu não tava mais assim nesse ritmo frenético de trabalho, a cabeça pensante em tudo, o tempo todo. E quando você entra nesse ritmo, não tem tempo de você pensar. Não tem tempo de você parar, analisar e falar, quero isso, vou fazer aquilo, vou pensar em outro cenário. Infelizmente, é difícil. Então, vou parar, analisar alguns sonhos que a gente tem. Algumas possibilidades de trabalho, tanto pra unir o financeiro, quanto o prazer. Seu vídeo curto, eu ainda não encontrei o prazer 100% nele. Vou estudar essas partes e vou aprimorar pra vocês. Essa é a ideia desse ano. Infelizmente, a gente tá numa geração dopamina, na minha perspectiva, tá? A gente já tinha televisão, que era um alto consumo de vício, né? Minha mãe é viciada em TV, pra você ter noção, minha mãe com... na hora de dormir, ela tem que deixar a TV ligada, é um bagulho bizarro. Acho que hoje em dia ela não faz mais isso, mas ela sempre teve que dormir com a televisão, porque ela precisava do barulhinho da TV, tipo... A gente tem alguns vícios muito fortes de muitos anos, né? Porém, era um vício mais de carência. Era um vício que você ficava ali esperando o momento de acontecer algo e ficava ouvindo pra ter alguma interação, a solitude ali, né? Você não se curtir tanto sozinha. Mas hoje, a gente tá num vício de prazer, um vício de prazer o tempo todo com a facilidade tanto de conteúdo adulto quanto de vícios de jogos e ganhos e algumas coisas e agora entra a partir dos vídeos curtos, que é uma parada muito prazerosa, cara. É muito legal você ter uma resposta muito rápida pro seu cérebro de prazer. Você tá ali sentadinho e olha pra aquilo ali e você fala, caraca, que legal, esse vídeo me deu uma felicidade, né? Que é a geração dopamina. Excesso de felicidade acontecendo o tempo todo. E é muito difícil prender uma pessoa num vídeo igual esse aqui, né? Que é um vídeo informativo sobre coisas do canal de pessoas que se interessam pela gente. Pessoas não assistem mais esse conteúdo. Hoje, a forma de você crescer na internet, caso você queira fazer vídeo longo, é fazer um vídeo enorme e incentivar o máximo de gripadores possíveis pra você disseminar esses cortes no Instagram, no TikTok, pra através dessa pílula que a pessoa vai ingerir, vai trazer ele pra um vídeo longo. Talvez. Porque acho que nem sempre. As pessoas não estão mais aptas a ir no cinema, acho que o cinema daqui a pouco vai falir em algum momento. Câmera super aqueceu! Pô, é muito louco, mano. Essa câmera é muito melhor do que a outra e a outra já aguentou uma hora e meia de vídeo. Essa daí, acho que não chegamos nem no meia hora, porque não dá pra ver qual que é o número que tá rodando ali, mas não chegamos em meia hora de vídeo e ela super aqueceu. Um dia já bateu a toalagem. Um brinde, Vanda. A sua vida. Aos seguidores, a todos nós. A todas as pessoas que acompanham esse canal fizeram essa mudança na minha vida, né? Transformou, tipo, pô, oito anos atrás eu tava estudando teatro, tava querendo começar a ir pra comédia e comecei os vídeos no YouTube. Para de ver a propaganda. Que graça. Pô, né? A propaganda não existe mais. Ah. Já fechou essa casa. Minha mãe se preocupando com que ela para de fazer essa propaganda de gás pra mim foi a melhor. Vanda, já tá pensando como influenciadora que esse ano sai o canal da Vanda, tá? Não sei se você já viu no Instagram, a gente criou o perfil dela e ela vai vir nessa bitinha de vídeos curtos fazendo a receita. Tem que aprender ainda, né? Querente. Hum. O legal é você ir fazendo, mostrando o processo, André. Mas eu sou meio atínida ainda. Não é não. Fala tanta bagaça feliz por aí. Não, mas eu não tô falando assim, negócio de gravar, né, filho? Então tá aí o nosso momento de vida de mudanças. Esse canal não vai acabar, mas ele vai mudar. E eu espero que pra melhor. Espero que você aí de casa tenha uma boa perspectiva dele. Admiro muito o carinho que as pessoas têm comigo sempre que eu encontro elas na voz. Pô, tem gente que me acompanha desde a época dos Estados Unidos. Tem gente que me acompanha desde a época que minha casa alagou. Tem gente que me acompanha desde o Brasil quando eu ia pra Londrina. Essa pessoa é uma pessoa incrível, velho. O nome mais forte que eu tenho é o Kito Nunes que tá em todos os vídeos desde que eu comecei. Pra mim é a pessoa mais não sei nem como agradecer o Kito como ele tá tanto tempo tanto tempo com a gente. Acho que é o nosso seguidor mais fiel. Vou tatuar um dia Kito Nunes. Não tenho nenhuma tatuagem mas vou tatuar Kito. Hum! Na mesmo tempo se você assistir pessoas que acompanham o outro há muito tempo aí pode ser um fã trágico, né? Aquela pessoa que mata o ídolo. Aqui! Tô brincando. Kito Nunes é um amor já foi até lá ter maquilha dos moleques e pretendo um dia encontrar que estão na lanchonete. Essa mudança de rotina também da minha vida indo pro lado mais fitness treinando. Eu desde os Estados Unidos eu foquei bastante na academia até porque senão teria virado uma bola. Mas a partir de dezembro do ano passado pra cá eu foquei intensamente com a minha mãe. Minha mãe também tá focada, né, André? Fala pra galera aí. Fala pra galera que você tá indo três vezes na academia por semana. Tô indo senão o cabelo fica me deixando maluca. Hum! Pra minha academia ela é tipo escovar os dentes, tá ligado? Tu tem que fazer. Gosta ou não vai? Minha mãe falou ai filho mas eu odeio na academia. Nem todo mundo que vai pra academia gosta, cara. É uma questão de necessidade. Eu não lembro quem que foi a pessoa que me falou isso mas caso você tenha algo grave na tua vida tipo foi pra UTI o que te segura por mais tempo são seus músculos. E como as pessoas não tem muito costume de praticar muitos esportes tem pouco músculo. Na academia você resolve mais rápido pra ter músculo de novo. Obviamente que qualquer outro esporte é legal. mas o que traz músculo em curto resultado em curto período pra você ter um pouco mais de alegria no caso da minha mãe que é uma pessoa que não é muito adepta dos esportes a academia te dá um bom prazer uma boa satisfação que você vê os músculos dando resultado. Porém eu como igual um animal então ele não dá tanto resultado tão rápido assim. Não é comer igual um animal limpo eu como igual um animal coisas gordurosas. Então esse foi o vídeo de hoje mostrei um pouco da minha rotina uma hora do meu dia aqui de refeição que é normalmente o que as pessoas gostam de ver no canal em princípio mas eu gostaria de filmar a rotina o vídeo inteiro a vida inteira minha tudo que eu faço todo dia pra lá e pra cá daily vlog de novo você ia gostar? Eu vou gostar. Eu espero que você aguente um pouquinho dessa transição perdão espero que você aguente um pouquinho dessa transição dessa mudança de vida esse momento confuso de caramba pra onde vamos a gente tem que estar sempre se adaptando se você está parado eu dou a chance de morrer muito grande eu falo morrer em todos os aspectos se eu parar meu canal um mês não sei se ele volta com a mesma potência não sei se as pessoas aguardam esse momento porque hoje é uma era muito rápida as pessoas estão aparecendo muitas a gente não é mais da época da TV você tinha que engolir o Jô Soares igual abaixo se ele está lá ou não ou se você é a Fátima Bernardes ou o Bondinho e Companhia ou o Domingão do Faustão você tinha que ligar era o que tinha na TV irmão não tinha essa opção de escolha igual hoje eu vejo o Henrique ele vai zapeando o Netflix ali por horas e escolhe o desenho que ele quer o filme que ele quer eu só tinha a opção de assistir na TV Globinho ela 3 espiãs demais e Baby Porquinho que eu gostei não, mas Baby Porquinho era VHS antes antes já tinha VHS verdade mas só assistia Baby Porquinho não tinha muitos VHS a gente não tinha 38 VHS para escolher era um só hoje você tem muitas opções de escolhas então o que faz as pessoas que são criadoras sempre tem que buscar uma inovação e não necessariamente porque tu podia antes eu acho que você podia se manter um feijão com arroz principalmente você estando numa TV muito forte você estava 10 anos lá você não precisava inventar muito você estava lá feijão com arroz era bem feito você era o maior ídolo do Brasil hoje a gente tem uma série de pessoas acho que a gente está fadada a não ter tantos ídolos porque são tantas pessoas que a gente se identifica que não tem aquela o que fazia o sucesso de um grande ídolo era a distância que ele estava de você hoje é o contrário a proximidade que ele está de ti é o que te dá mais prazer eu sou apaixonado pelo Jô inteligentíssimo o Jô não faleceu? faleceu mas é uma grande perda o Jô era muito inteligente desculpa se a interpretação minha mãe já achou errada a minha interpretação de igual a baixo perdão mas pela questão do horário o Jô era fantástico mas tem gente que não gostava do Jô e se ia ligar a TV de madrugada só tinha ele era ele ou ou ele não tinha tipo o que passava no SBT de madrugada eu assisti conteúdo adulto ai que horror mas vamos pular isso finalizando o nosso vídeo essa foi nossa refeição um vídeo sem edição um vídeo mais de desabafo das confusões que estão passando pela minha cabeça espero que você tenha entendido o que está acontecendo e vem a hora do anúncio importante né você que assistiu até agora porque essa confusão o vídeo inteiro ela já diz o quanto que eu sou ruim para ser falso porque eu tenho o cronograma já do ano tá ligado eu não sei eu não sei mentir a gente tem o cronograma do ano e esse ano é o ano que a gente vai fazer isso daqui consegue ver aí dá para focar segura aqui assim a mãe segura assim tu consegue sim deixa eu ver se a galera consegue ver de casa um pouco mais para baixo André aí inclusive esse quadro já tem o spoiler zado para você que não assistiu o outro vídeo que a gente fala sobre vamos viajar o Brasil é o fim de uma era de São Paulo São Paulo não vai mais ter no canal a não ser no final ou caso alguma fatalidade a gente não viajou ou algo do tipo a gente vai ter que gravar alguns vídeos em São Paulo porque você não pode ficar sem vídeo vamos viajar o Brasilzão inteiro começando por Minas Gerais essa cidade fantástica terra de grande gastronomia comida divina minha família é de Minas Gerais meu pai é de Uberaba e tem um sei lá tem uns 11 irmãos né então acho que hoje deve ter 4 só vivos porque já são umas pessoas de idade meu pai tem 76 anos o Andréinha mais novinho tá com 50 anos então o Andréinha vai viajar vai ser uma série muito legal que vai envolver a família então a gente vai ter meu pai viajando comigo vamos ter minha mãe vai ter o Vinhais se você gosta já aparecer em todos os momentos ou talvez não vai ter o Vinhais em algum momento vai viajar só eu e minha mãe ou algo do tipo a gente vem naquele estilo dele vlogzão segurando a câmera então vamos ter viagenzinha no canal hoje mesmo tem a mala da minha mãe que eu não sei pra onde ela vai parece que ela tá indo pra Dubai tô olhando bem pra mala ali pô é uma mala pra uns 38 dias a gente só passa 5 dias em Cada Capital então eu espero que você se divirta com essa série temos comidas típicas de Cada Capital temos comidas diferentes obviamente vamos ter que provar o clássico do canal que é churrascaria se você quer ver hamburgueria comenta hambúrguer agora porque eu não sei hambúrguer a cena do hambúrguer posso estar sendo extremamente preconceituoso mas a cena do hambúrguer é muito forte em São Paulo é eu acho que fora de São Paulo eu sei por causa dos caras do Burger Tour que eles falaram das consultorias que eles estão dando de hamburguerias no Pelo Mundo e tem lugares que nem usam hambúrguer artesanal ainda ainda é um hambúrguer congelado mas se você acha que alguma capital tem a potência do hambúrguer por favor compartilha com a gente compartilha de que cidade que você é de onde você tá assistindo esse vídeo que vai ser muito divertido cara eu vou sair da minha toquinha finalmente eu prometo isso pra vocês faz uns 2 anos de viagem e esse ano a gente vai realizar cada capital do Brasil começando com Sudeste e Sul depois a gente vai pra Centro-Oeste Norte e Nordeste e volta finalizando em São Paulo capital gravando uma série daqui da cidade é isso e até breve São Paulo né até breve São Paulo o fim do canal quer dizer o fim do canal em São Paulo essa é a minha ideia esse título não foi um kickbait realmente a gente vai mudar não vou mais gravar em São Paulo você não vai ver mais os mesmos restaurantes as mesmas pessoas vocês vão ver tudo novo tudo diferente talvez um encontro com inscritos com as pessoas nas cidades vai ser bem divertido estar com vocês por aí pelo Brasilzão a gente vai visitar Acre vamos pra Rio Branco vamos visitar Roraima vamos visitar Goiânia vamos visitar Rio de Janeiro tá aqui do nosso lado vamos visitar Rio de Janeiro Florianópolis o problema de ter falado tudo isso de cidade é que pessoas que são de outras capitais vão ficar ofendidas me desculpa Bahia né Bahia não é capital Salvador qual que é a capital do Rio Grande do Norte? Portal qual que é a capital de Roraima? Rondônia não é? eu tô aceitando o que você tá falando se tu falar errado você errou eu não lembro mais qual que é a capital do Rio Grande do Sul? Grande do Sul peraí Grande do Sul é Porto Alegre Porto Alegre qual que é a capital de Brasília? Distrito Federal Brasília é a capital do Distrito Federal Distrito Federal não é um estado né então você vai ver 27 capitais a gente pretende soltar duas semanas de vídeos três vídeos por semana de cada capital e as vindas dos vídeos curtos aqui em São Paulo se você quer ver São Paulo vai ser os vídeos curtos se você quer ver Brasil vão ser os vídeos longos começando pela cidade spoiler que tá aqui nesse quadro onde quando eu terminar eu vou tatuar o Brasil aqui vai ser minha primeira tatuagem nas costas vai ser o Brasilzão toda pintada tá indo o que pô é palhaçada é essa? pô, não é palhaçada não, você nunca fez tatuagem pra que fazer tatuagem? pô, essa do Brasil eu acho legal aí depois do Brasil você já sabe o que que vem né eu vou fazer o Brasil bem pequenininho aqui nessa parte das costas aqui ó vou mostrar pra galera pô, minha pele é muito legal porque eu pareço uma folha sulfite ó aí você vai desenhar colorido fica irado aqui atrás eu vou desenhar o mapa do Brasil aí vou pintar todas as capitais que eu for aí depois eu faço nas costas inteiras o mapa mundi entendeu? que aí eu vou pintar o mundo porra, Ravandré a coisa mais linda você vai viajar o mundo comigo? qual que é o país que você quer ir no mundo? eu já te falei né Roma é Itália? Itália é Roma Roma é Itália Roma é Itália você quer ir pra Itália? sim você não quer ir pra Paris andar de Veneza? Veneza, Veneza não é Paris Paris andar de quê? não, Veneza andar daquele barquinho ah sim eu acho que São Paulo perde muito pra essas grandes cidades e outras capitais do mundo porque pô, dá pra fazer Veneza ali no Rio Tietê tô passando de barquinho não, acha legal com aquele guarda-sol chuvinha porra de Veneza tem maior cara de ser sujo aquele bagulho também não tem cara de ser muito limpo já taca aqui em Veneza aqui em São Paulo mesmo tá brincando eu já fiz esse eu li um comentário uma vez que eu não participei do seu vídeo comentei que é o meu sonho aí uma seguidora falou assim ai Vandinha é ilusão ela não é tão linda assim não é tão limpo aí vamos fazer essa série aqui em São Paulo caraca Vandinha de barquinho com jal tem que ser você e jal de barquinho no Tietê caindo lá tô brincando tô brincando então vamos ter a série do Brasil 2024 se tudo der certo 2025 teremos a série Mundo então eu espero que você goste começando com Belo Horizonte e onde que você quer que seja a próxima capital qual que é a capital que isso aqui é sua porra fico feliz de ter parado de ser essa vergonha falsa que tava no canal eu não gosto cara é é uma parada que eu sei lá eu sei que é uma atuação né toda a gente tá fazendo uma atuação aqui e eu fico feliz se você não sabe mentir porque eu não te ensinei a mentir pô tu me ensinou um pouquinho caso nunca se tu parar pra pensar na tua vida tu mentiu bastante pra mim olha que mentiroso bom galera por hoje chega fui beijinhos fui que o Gabriel já me deixou mãe qual cidade você quer ir comigo Rio Rio de Janeiro Rio de Janeiro tem outra cidade você quer ir todas não todas não dá né Vandrinha pô até vai ficar caro vamos ter gelzinho também com nós a gente não tem vídeo com meu pai pra caramba só tem um vídeo vocês vão gostar meu pai é um cara eu gosto muito do meu pai que ele é um cara muito culto ele soma pro vídeo assim pra caraca de um jeito que você fala caraca tipo por exemplo vamos viajar pra pro Maranhão ele sabe toda a história de Maranhão você fala caraca é um wikipédia online tá aí uma frase que Jao me ensinou que antigamente a gente não tinha muita informação então você tinha que buscar em bibliotecas e tudo e quando você absorvia a informação você tinha que guardar porque você não tinha o Google pra achar então a gente é pessoas mais cultas umas pessoas mais inteligentes porque elas não tinham acesso fácil à informação então elas tinham que guardar na memória por isso que você vai ver uma pessoa muito culta no canal beijinho obrigado por acompanhar todo esse tempo da minha vida seguidores novos antigos e pessoas que estão por vir novas é sempre uma honra estar com vocês